Esse lugar tem um mistério que envolve ele. Mistério? É, uns dizem que foi um meteoro que caiu, outros que foi um planeta inteiro. Uma misteriosa pedra vinda dos céus. Dois irmãos tentando lidar com a morte do pai. Horizonte B. Minissérie em quatro capítulos. No Histórias do Sul. Sexta, oito e meia da noite. Tchau.